Rá-vô, 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 círculo branco de proteção, expandindo, 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 iluminando, iluminando, iluminando a partir do seu coração, criando um campo ou um círculo eletrônico que impede a chegada de qualquer oscilação negativa, de qualquer vibração negativa. Diz o Senhor para a tua vida hoje. Eu faço, eu faço tremer as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. Minha é a prata e meu é o ouro. A glória desta última casa será maior que a primeira. E neste lugar eu farei paz. Procure apenas sentir e mantenha o coração aberto, o coração conectado, o coração franco, sincero. Com a nossa presença, com a presença eu sou de cada um. Há uma só presença aqui. A presença da harmonia. A harmonia que faz vibrar de felicidade e alegria todos os corações. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações dessa divina harmonia. Há uma só presença aqui. A do amor. Deus é amor que envolve todos os seres, não só sentimento de unidade. Esta casa está cheia da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui. A da verdade. Tudo o que aqui existe. Tudo o que aqui se fala. Tudo o que aqui se pensa. É a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui. A da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados, são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui. Há uma só presença aqui. Deus é a vida essencial de todos os seres. Deus é a vida essencial de todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença da justiça. A presença de Deus. A prosperidade. Deus é prosperidade. Pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em Seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da sabedoria divina manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui entram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim que ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar, a minha casa, a casa onde mora Deus, um centro de emissão e recepção de tudo o quanto é bom, alegre e próspero. Eu e toda a minha casa louvaremos ao Senhor. Neste dia, dedicado em presença, em espírito e em verdade, a esta vibração forte e pujante deste anjo, o anjo do dia 31 do 12. Não por acaso, neste ciclo que vivemos, o último dia, aquele que pronuncia a chegada de uma nova era, aquele que dá início, dá o start, impulsiona, com força e potência, a chegada de um novo momento, de uma alegria que se apresenta ao nosso ser, não como uma alegria comum, não como uma alegria qualquer, mas uma alegria que move nossos corações em direção à presença do sagrado que vive em nós. O anjo do dia é o Senhor Rabu-Yah, 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 ou Ravu, 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 na expressão mais singela do seu ser. Ele atua diretamente no centro cardíaco, mostrando que Deus é generoso, que Deus vive em nossa alma, que Deus vive em nossos espíritos. Ele nos conecta com profundidade, ancorado pelas energias vibracionais do grande príncipe Gabriel, para que possamos nos conectar com os nossos mestres interiores, com os mestres exteriores, com aqueles que nos ensinam, com aqueles que se apresentam em nossa vida, às vezes, através de atos simbólicos, às vezes, através de situações corriqueiras do cotidiano, que se apresentam para nos apresentar algum ensinamento, algo que possa ser fixado em nossa consciência, com luz, com amor, com verdade, e que faça o nosso ser, o nosso ser interior, crescer. Ravu me inspira a iniciar esta conexão com esta prece sentida, com esta prece fortalecida, já conhecida, que é a prece da bênção da casa. A prece que purifica o ambiente interno, não por acaso, por se tratar principalmente deste último instante, deste ciclo que nós vivemos. para que hoje, ao receber as pessoas em sua casa, ou quando você for a alguma casa visitar alguém, você possa levar a consciência dessa luz branca que emana do seu coração, que fortalece o teu ser, que lhe dá a resistência necessária e a força necessária para impulsionar todos aqueles com quem você se conectar. Porque a nossa casa física na Terra, ela é fundamental, ela é importante. Mas, o desenvolvimento de uma residência interna, da sua casa, do seu próprio templo interior, fortalecido, saudável, é fundamental e essencial. E ele diz, inspirando-nos a nos conectar com a Geo desde o início, ele nos diz que ele faz tremer nações e que ele afirma a prata e o ouro são minhas, são meus e a glória está em mim. Sim, a glória é em mim. Ravu chega literalmente com os dois pés nas paredes. Não lhe dá a oportunidade de duvidar. Não lhe dá a oportunidade de questionar. Não existem meias palavras neste momento. Ou eu aceito a presença do Criador em minha vida como aquele que deu origem à centelha, esta centelha que habita este corpo que é absolutamente passageiro. Ou eu entrego a minha existência ao Criador, aceitando a sua presença em minha vida, não por obrigação, mas por um entendimento, por uma compreensão, por saber que de fato nós somos filhos e filhas desse Criador, que tem na fonte suprema, na mãe primordial, a grande força e a potência de geração de vida. ou nós continuaremos caminhando, como cegos tateando o ambiente sem a mínima condição de saber onde estamos, sequer tendo uma bengala para nortear os nossos caminhos. esse Deus que ilumina as nossas consciências nesse dia. É aquele que supre, é aquele que provê, é aquele que entrega a você tudo aquilo que é necessário para a sua existência. Por isso, não uma vez, mas milhares de vezes, já lhe foi dito, entregue ao Senhor a sua ansiedade. Entregue ao Senhor a sua depressão. Entregue ao Senhor a sua saúde. Entregue ao Senhor a sua vitalidade. Pois Ele retribuirá em múltiplos de mil, de dez mil, de um milhão. Crer não é a mesma coisa que saber. Quando eu creio, eu ainda permito a possibilidade da dúvida. Quando eu sei da existência de Deus, quando eu sei que Deus vive em mim, eu não deixo a possibilidade da dúvida. E no coro dos anjos, impulsionado por Gabriel, Ele sempre nos diz, não tem os anjos nem os demônios, o poder de ler os nossos pensamentos. Por isso, por isso é essencial cuidar, neste dia em particular, das palavras que são ditas, das palavras que são faladas, porque, porque, na maioria das vezes, as palavras expressam o sentimento do nosso coração, elas expressam os nossos pensamentos. E quando falamos, é que todos têm a convicção daquilo que passa dentro da nossa alma. seja a tua realidade interna, a mesma da tua realidade externa, seja a tua realidade externa, a mesma da tua realidade interna. Ravu, ele procura, neste instante, abrir espaço no seu coração, para fazer jorrar a tua luz, a luz que está acumulada no seu íntimo, aquela que está guardada, aquela que você preservou por tanto tempo. E muitas vezes, amados e amadas, nós guardamos o melhor vinho para a melhor situação. No entanto, quando vamos perceber, a nossa vida inteira foi repleta de melhores situações e nós não bebemos o vinho. Portanto, beba o seu melhor vinho hoje. Vista a sua melhor roupa hoje. Sinta a presença de Deus da melhor maneira hoje. Dê o seu melhor hoje. Não importa com quem você esteja. Não importa a situação que você esteja envolvida ou envolvido. mas dê o seu melhor hoje. Porque a melhor companhia que você pode ter é aquela que já está com você. Deus. Deus é presente em sua vida. A cada inspiração e a cada expiração. Sentindo, sentindo esta presença de Ravu, Rabuia. eu quero que você, eu quero que você agora, vá abrindo a essência do teu ser. Eu vou insistir neste dia. Neste dia que encerra o ciclo dia 31 do 12, mas que impulsiona com amor a entrada de um novo momento. Ainda que imaginário, ainda que seja apenas uma troca de calendário, mas que no seu interior vibre ousadamente porque Rabuia dá essa possibilidade. Ele nos concede o poder da ousadia. O poder de assertivamente sabermos que nós podemos ser curados a partir da fé que alimentamos dentro de nós. Tenha a convicção, a certeza. Assim como aquela mulher que desesperadamente procurava Jesus para tocá-lo. porque ao tocá-lo ela sabia que seus sangramentos parariam. Mas nós já sabemos disso. A cura já estava nela. O seu nível de fé já era grandioso e ela precisava apenas de uma confirmação. Ela precisava de um agente externo para confirmar a presença de Deus em seu interior. nós passados tantos anos que possamos hoje neste encerramento e abertura ter a certeza a convicção de que Deus é conosco. Deus habita o nosso ser e onde Deus habita não há espaço para imperfeições. A perfeita perfeição do Criador renova as tuas células físicas, transforma a tua vida em algo benéfico para si próprio e para a humanidade. a presença de Deus em tua vida renova as tuas células espirituais, as tuas células emocionais, assim como renova as minhas. Ele faz novo tudo aquilo que aparentemente é velho. Ele faz surgir a vida onde há o lodo. Não existe lótus se não houver o lodo. Isso já é conhecido. O lótus a flor de lótus se manifesta no charco onde aparentemente só existe a podridão. Assim é Deus. Deus faz novo tudo aquilo que aparentemente é velho. Ele renova de si próprio a essência maior da existência. Então peço a você me estendendo um pouco mais. aceite Deus como o renovo de sua existência. Abra sua casa hoje para receber a presença do Criador mas todos os dias e beba a sua taça de vinho a melhor taça de vinho o melhor conteúdo que você tem a oferecer todos os dias de sua vida. Não espere o melhor momento porque o melhor momento é agora. hoje neste instante nesta inspiração que você acabou de dar a cada segundo se você estiver com os olhos fechados agora ouça lá dentro uma voz dizendo eu te amo eu te amo eu te amo e viva na alegria de Deus abra os seus olhos observe agora na tela do seu aparelho as letras que compõem números que compõem letras que compõem palavras o seu significado por si só neste momento já vai se conectando dentro do teu ser já vai permitindo a presença deste nome sagrado de mais um destes nomes sagrados combinando com a essência deste dia 3 mais 1 4 4 é estrutura 4 é permanência 4 é impulsionamento fortalecido pelo 3 da soma de 1 mais 2 completamos o ciclo do equilíbrio através do triângulo através da somatória do 3 mais o 4 nós temos o 7 o número divino o número sagrado o número inconteste na criação então observe as letras elas falam mais do que aquilo que nós podemos ver e permita-se permita-se de fato meditar hoje com o coração aberto reverenciando um mestre da sua vida seja uma pessoa seja um santo seja um anjo seja alguém que você conhece emita um sentimento de gratidão a alguém ou alguma situação que tenha lhe trazido algum ensinamento os mestres interiores e exteriores nos auxiliam a crescer em nossa vida seja impregnada seja impregnado pela presença de Deus do seu mestre interior e mais uma vez com profundidade permita-me permita-lhe permita-me perdão convidá-la convidá-lo a fazer um pai nosso para finalizarmos este processo de hoje cuja vibração de ravou foi muito intensa estou fazendo isso de madrugada foi intenso maravilhoso pai nosso pai nosso pai nosso como é bom falar pai nosso pai nosso pai nosso que estás nos céus mas também está em mim está em você está em todas as pessoas está em todas as situações que santificado seja o teu nome pois o teu nome é santificado não ontem não amanhã mas hoje e eternamente venha senhor o teu reino esse reino que já existe em nós basta basta que nós possamos nos despertar senhor basta que nós possamos abrir os olhos de nossos corações e aceitar a tua existência em nossa vida meu deus eu vou pedir senhor deus olha olha para a vida destas pessoas tem pessoas tem pessoas em especial que estão necessitando de ti assim como eu meu deus entra entra na vida elas já aceitaram o teu convite senhor entra na vida delas elas já te receberam eu já te recebi senhor nós já abrimos nossos corações para recebê-los senhor transforma 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 a nossa existência de tal maneira e de tal forma que todos aqueles que observarem de maneira externa vão se surpreender e não vão compreender o inimigo até vai tentar mas ele não terá forças de forma alguma para suplantar a tua presença em nossas vidas que a presença dos santos anjos sejam manifestas em nossos dias para a presença dos santos daqueles que louvam os santos seja expedito seja Judas sejam quem for possa se manifestar em nossos caminhos que a presença que a presença dos orixás para aqueles que tem essa vinculação possam se manifestar pela presença do eterno em nossa vida e eu particularmente peço por louvação e honra a Santa Maria que seja presente em nossos dias através de suas vibrações Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação livrai-nos do mal amém que você tenha um excelente dia com tua casa com tua família com os teus e principalmente consigo e com Deus harmonia luz e que tenhamos um ano novo cheio de vida até o nosso próximo encontro te contar um segredo eu me emocionei aqui viu gratidão 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 gratidão